Você não pode atirar naquilo que você não pode ver E aí rapaziada, utilizando aí a nossa M24 Storm da Ross, no HPA, tá muito violenta Já estamos aqui no meio do combate, então se liga, que esse game promete Missão essa, que eu utilizei uma técnica muito boa, sempre na parte externa do campo, nunca que eles iam me encontrar E percebam como a M24 Storm da Ross Na parte externa da Ross, no HPA, a puxada é extremamente suave Estou utilizando o meu guile da Novrit, e galera, guile da Novrit já tem disponível no Brasil através da Vantec Olha o link na descrição Peguei Ai que bala Infelizmente para os inimigos, pelo lado de fora, eles não iam conseguir avançar E um equipamento bem montado, com os upgrades corretos, a sua diversão é garantida Conheça a Action Sport, especialista em snipers turbinadas Lá dentro era tudo CQB Mas quem vinha para fora, acabava morrendo E ai Astão, estou aqui na mangueira também Eu não sei o que lá, abate aí Não posso pular de fora, do barracão É a única coisa Vamos lá Em sniper de verdade, usa um guile switch Olha como fica invisível aos olhos dos inimigos Não Não Eliminei o esquadrão inteiro, e para a segunda leva, tive uma grande ideia E aí Vamos lá. Você não pode atirar naquilo que você não pode ver. Nossa, que bola! E aí eu pensei, será que isso pode ser tiro cego? Fiquei na dúvida. E na sua região? É considerado tiro cego, sim ou não? Deixe aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sou chamado no rádio e eles pedem reforços do outro lado. E não tem segredo. Com o equipamento bem regulado, você vai fazer parecer fácil. Vem com a gente, chama no direct, chama no privado, que eu te ajudo você chegar aí na extrema performance. E nessa operação eu evitei a parte de dentro, porque semana passada eu estive aí jogando só de pistola, se você não viu o vídeo está aparecendo aqui no card, e a bala comeu. Em uma última tentativa, eles se reagrupam e tentam me acertar, achando que eu estava naquele ponto lá atrás. E porco, fica agachado e quieto. Não levanta e não vai correr, fuzileiro, sniper e a bala vai comigo. Então corre, vai, recua agora, fuzileiro tá chegando, vai te colocar de fora. Então corre, vai, recua agora, fuzileiro tá chegando, vai te colocar de fora. Vai, vai, fuzileiro, sniper.